Transmitir ao vivo, a gente já vai ficar ao vivo ali, e aqui a hora que eu clicar já conecta. Tô conectando, estamos ao vivo. Oi. Oi, viajantes. Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira. Aqui no Acordei e Quero Viajar. Estão ouvindo a gente direitinho? Sim? Estamos conectados na página do Acordei e Quero Viajar no Facebook e também no YouTube, tá? Então vocês escolhem aonde querem assistir a nossa reportagem. Hoje eu tenho o maior prazer em receber aqui, no nosso programa de entrevistas, o Thiago Caranguru. Seja bem-vindo. Valeu, Caranguru. Obrigado. Prazerzaço. Thiago, gente, é uma pessoa muito interessante. E antes de ser repórter, fotográfico, documental. Ele foi inúmeras coisas, né? Designer, bancário, comissário de bordo, vendedor de livros, agente de viagem, corretor de imóveis. E o último trabalho dele foi na Emirates durante quatro anos. Foi, foi. O último longo foi. É, porque tem vários trabalhos curtos aí, mas o último longo foi realmente na Emirates. Explica um pouco dessa sua trajetória. Se introduz essa sua vida interessante até chegar a ser repórter documental. Gente, o Thiago viaja o mundo inteiro fazendo muitas reportagens. É, bom. Assim, essa última carreira longa, antes de ser repórter fotográfico, que foi a Emirates, ela terminou em 2014. Que foi justamente uma carreira que eu escolhi pra ter a chance de viajar. Tem muita gente ensinando aí como viajar, como largar tudo pra viajar. Eu não podia. Então eu tinha que pegar um trabalho. Não é tão simples, né? Não tem muita coisa que a outra, né? Corri o risco de largar pra ser as coisas que eu tinha e sem viajar também. Tá, aí, bom. Um jeito de eu poder viajar trabalhando e pagando conta ainda. Aí peguei uma amiga minha do trabalho que me sugeriu. Ela falou, por que você não via comissário de bordo? Na hora eu não gostei dessa. Foi nada a ver. Aí depois comecei a pensar assim. Eu falei, nossa, cara, pra morar em Dubai... Porque eu fui ser começado de bordo em Dubai. E... Você fazia voos Dubai-Brasil ou não? Era pra... Fazia, mas não só. Não tinha uma escala específica. Então me deu bastante chance de conhecer bastantes lugares. Imagino, quatro anos? Quatro anos. E, tipo assim, as folgas... A escala de trabalho não é assim. Se trabalha cinco folga dois, né? Então, de vez em quando, tinha folga de quatro, cinco dias seguidos. E como a referência geográfica muda, esses quatro, cinco dias de folga lá, eu gastava na Jordânia, na... Que delícia! No Oman. É muito perto. É muito perto. Duas horas de voo, assim. Menos do que voos domésticos no Brasil. Dentro desse período, você teve a oportunidade de conhecer praticamente o mundo, né? Mas isso que é louco de viajar, cara. Porque você não vai riscando, né? Você vai abrindo. Exatamente. Cada lugar que você vai. Eu nunca tinha precisado ir no Oman. Eu falei, nossa, o homem é demais. Aí, porque eu fui lá, eu queria voltar. Ah, só pra contextualizar. Se vocês tiverem perguntas, viajantes, já vão mandando que a gente vai anotar pra responder. Tá bom? Então, continuando essa sua trajetória incrível, hoje você tem um site, ele tem um site, que é o thiagocaraburu.com.br, onde ele fala um pouco sobre as experiências dele, alguns projetos de fotografia que ele tem, né? Bem particulares, que são incríveis, pessoal. E ele também é cofundador do 3 em 3. Oi, Silvia. Oi, Angela. Bem-vindas. 3 em 3, acho que vocês já ouviram falar que é um projeto muito legal. de vídeos, né? Vídeos pequenos, que tem no YouTube, que mostra dicas do mundo todo, né? São, foi um discurso de destinos, assim. Foi onde eu trabalhei, principalmente, nesses últimos 4 anos. Foi esse projeto que eu fiz em sociedade com o Anderson e o Sidney. Eu saí esse ano, eu tô saindo, tô no processo de sair, assim. Mas foi o que me possibilitou realmente viver como a gente queria. Porque na Emirates eu tava viajando bastante, mas eu tava muito que absorvendo, assim, sabe? Quando eu tava trabalhando lá. E aí, agora, de 2014 pra cá, eu faço exatamente o que eu sempre quis fazer. Que é produzir meus reportagens, minhas narrativas, fotografias, vídeo, texto. Conteúdo ligado à viagem mesmo. Exato. Ele tem algumas matérias publicadas no Catraca Livre. Tem algumas matérias também publicadas na revista Elite. Tem. Fez vários vídeos já pra TV Gazeta, pra TV Globo também. E muitas outras coisas aí, né, Tiago? Como é que é essa vida de trabalho? Porque você é, literalmente, um repórter viajante. Você não para. Sim, sim. Bom, isso é o mais legal da profissão, né? Tipo, você... Ui, é a água. Essa é a parte mais legal. Mas, assim, você sabe exatamente do que eu tô falando. Pra rentabilizar esse tipo de profissão nômade, é meio complicado. Mas, enfim, faz parte da escolha. É um processo, né? Totalmente. É um processo. Então, assim, só pra desmistificar, gente. Que não é tão simples assim. Vou largar tudo e vou viver viajando. É mais ou menos isso. Não tem nada com uma coisa com a outra. Não, não tem. Não tem. Tem que ter um propósito e uma finalidade pra que o negócio realmente dê certo. Sim, sim. Hoje eu vivo de vender projeto. Então, a gente tava conversando aqui em off agora. Se eu conseguir vender dois por ano e me organizar direitinho, eles me sustentam. Mas até vender o primeiro leva seis, sete, oito meses e aí... Exato. Na verdade, quem vive de arte é mais ou menos assim. Totalmente. O mercado de arte no mundo todo é mais ou menos assim. Exatamente. Eu vi uma reporte sua na Folha de São Paulo que fala sobre o Vetina após a sua saída dos Emirados Aires. Foi, foi. E você fez um projeto de fotografia lá. Foi, foi. Como é que foi isso? Foi a viagem da minha vida. Foi... Não é o destino mais legal. Eu adorei o destino, mas não é o destino do meu coração, assim. Mas foi a viagem mais fantástica que eu fiz na minha vida, assim. Porque eu tinha acabado de rescindir o contrato para fazer exatamente o que eu queria fazer. Rescindir o contrato como comissário, né? Comissário. Para realmente ir tentar a carreira de fotógrafo documental em repórter fotográfico. E foi demais porque eu consegui ficar muito tempo lá. Cruzei o Vetina inteiro em dois meses. E é totalmente diferente você ficar três dias, cinco dias, uma semana. Dá para você ver todos os tipos de paisagem, desde as cidades mais caóticas e aquela industrialização maluca que aconteceu no Sudeste Asiático. Até as vilinhas ficam aí na fronteira com a China. Foi tudo muito diferente. Foi tudo muito transformador. Eu imagino. E uma certeza, assim, que desceu e falou, caramba, se não precisasse de dinheiro, é isso que eu ia fazer para o resto da vida. A gente, infelizmente, não tem uma câmera para colocar essas fotos aqui. Um dia teremos, tá? Porque está no seu site. Está no meu site e está na reportagem da Folha também. Essa reportagem ficou muito legal. Eu achei o método que você capta a emoção das pessoas e os lugares, eu achei muito interessante. Ah, só a mãe. Para ver o outro. É sério. Porque cada um tem um olhar, né? Eu tenho um olhar, a outra pessoa tem outro. E tem coisas que a gente se identifica. Totalmente. E eu estou te falando isso porque um dos motivos pelo qual eu te convidei para ele estar aqui hoje, dentro do programa de entrevista do Acordei Quero Viajar, foi porque você escreveu uma coisa no seu site que eu tenho como lema. Você escreveu assim, que a arte te abraçou e te salvou. Sim, sim, sim. Desde o Acordei Quero Viajar, o que a gente prega é, arte e turismo têm o poder de transformar o mundo. Eu acredito muito, piamente, nisso. Muito. Explica essa sua visão. Arte é expressão, né? Então, eu aprendi a me comunicar bem, assim, é muito recente isso. Deve ter uns cinco anos de verbalizar a minha comunicação. Mas, até então, eu acho que já me comunicava bem por imagem, assim. Só que eu não sabia muito bem se era fotografia, desenho, pintura. E daí, na fotografia, eu comecei a falar, nossa, é isso que eu queria dizer. Entendeu? Não sei, não necessariamente todo mundo gosta, não necessariamente todo mundo acha bonito. E nem precisa, não tem problema. É verdade. Mas quem entende aquilo, entendeu o que eu queria dizer. Então, você fala, nossa, aprendi agora, como é que... E isso te... Você conseguir se estar faz... Parece que a gente fosse a fase de botete, mas isso faz você existir, né? Total, total. Isso faz você falar, puta, tô aqui. É engraçado que quando a gente consegue encontrar esse caminho e esse equilíbrio, você não precisa exatamente abrir a boca pra falar. Nada, nada. Você tá ali, é aquilo mesmo que eu queria dizer. Nada mais, nada menos. Então, a fotografia hoje é a forma que mais se aproxima de você. É a maneira de expressão que mais se aproxima de você. Completamente, completamente. Que bonito. Filosófico, gente. Poético. Porque também tem um negócio muito de conexão, né? De quebrar a barriga. É muito antropológico, assim. Tem muita gente que eu nunca falaria na rua, de repente, puta, sei lá, um trabalhador normal, você fala, cara, posso... Acho bonito você trabalhando. Posso mostrar? E daí você cria uma conexão que talvez sem a câmera na mão eu não teria criado. Isso faz com que eu tenha que interagir com o lugar que eu tô. Naquele momento. Naquele momento. É. É engraçado que hoje nós temos acesso a isso através do celular. O celular, ele possibilita que a gente capte coisas naquele momento, naquela hora e não tem aquele... Não precisa daquela coisa toda, né? Daquela estrutura. Eu acho isso fantástico. Também. Muitas fotos de viagem que a gente vê que são incríveis, que foram, assim, são desses momentos que a gente não esperava, né? A maioria, né? Essas grandes fotos é tudo de um momento único, assim, que eu não esperava que fosse acontecer. Tem algum projeto desse de fotografia que é teu... Assim, esse é meu especial? É o do Vietnã mesmo ou tem algum outro? Eu acho que eu... Bom, tem... O primeiro que eu fiz, que foi em Túnis, na Tunísia, que foi um contrato que eu assinei quando eu ainda era comissário, é muito especial por ser o primeiro. Então eu tava muito nervoso, muito catastrófico, achando que podia dar errado em qualquer instante. Isso não mudou nada. Eu continuei igualzinho. Túnis. Túnis. Ah, Túnis. Que é o que... Pra eles, esse é o nome da capital e do país também. Tá, Túnis pra Tunísia. É. E eu tava muito nervoso, assim, tipo, primeira missão, sabe? Primeira pauta pra você ir cobrir, topa. Tinha uma... Algo específico? Não, então, não tinha. Era pra pegar a sutileza, às vezes, do lugar, como ele é no dia a dia. Só que isso foi em 2011. Então tinha acabado de acontecer a Primavera Árabe. Ah, que legal. Então, cara, tava cheio de tanque de guerra na rua, cara do exército. Não era isso pra pegar. Não era um conflito. O conflito é muito fácil, muito clichê. Você pega os caras brigando lá, se sensacionaliza a primeira página, tá? Verdade. E não era. A gente vai pegar a sutileza do dia a dia, dos mercados. Você conseguiu. Eu acho que deu certo. É um dos meus preferidos por causa disso. Mas no Vietnã foi legal porque foi um projeto meu. Não foi uma pauta dada. Foi um negócio que eu falei, eu quero fazer isso aqui. Vai ser assim. Que legal. Olha o Vinícius falando. As fotografias do Tiago são demais. Valeu, Vinícius. A Nicole. Tiago é cultural. É nerd, Tiago. Tiago é cultura. Tiago, você já morou em Dubai nesse tempo, né? O que você fala da cidade, dos Emirados Árabes? O que você aprendeu nesse momento da sua vida? Você era jovem? 25 anos? Não, você é jovem. Mas naquele momento você era mais. É um moleque. É. É muito legal Dubai. Especialmente se você for visitar. Pra morar, assim, o último ano dos quatro que eu fiquei, eu tava indo totalmente em Dubai pra quem tava de saco cheio de Dubai. Então eu não aguentava mais o prédio novinho e folha, brilhando, e tudo serviço cinco estrelas. Era meio estranho. Era meio que uma cidade de shopping. É que tudo parece que é feito pra ser perfeito. É feito pra ser perfeito. Só que pra ter tanta gente serv... Pra tanta gente poder... Tanta gente não. Pra que um grupinho seja muito bem servido, tem que ter muita gente servindo. E daí eu comecei a ver umas coisas que eu não vi antes e comecei a bodiar. Enfim, a gente vai entrar em umas beds assim e vai entrar. Mas enfim. Mas pra visitar é legal. Vale a pena, cara. Até porque é uma... Puta introdução ao Oriente Médio, assim. Aqui que se escuta falar de Oriente Médio. Não, a gente não escuta. Só bomba. Tipo, tem muito mais. Não, é isso. Mas se você chegar lá, pelo menos você... Não tem nada a ver. Não é, não é isso. Você pode chegar lá e... Olha, porque não é nada mais, nada menos que uma introdução. E assim, introdução muito rasa. Futil. Totalmente. Porque os árabes do Golfo, por exemplo, não tem nada a ver com os árabes do Líbano, não tem nada a ver com os árabes do Egito. Mas pelo menos você chega em um lugar que é totalmente seguro, tranquilo, bom pra turistar. E daí de lá você sai pra lugares mais interessantes daquela região. Interessante isso. Além de Dubai, né? Além de Dubai, não. Eu faço essa pergunta aqui no Acordei e Quero Viajar pra todo mundo que vem aqui ser entrevistado. Porque eu acho que quem trabalha com viagem recebe isso e todo dia, todo dia a gente recebe uma pergunta que é chave, né? Então, qual que é, Tiago, essa pergunta que todo mundo te faz? Como você viaja tanto. Que é que você deve receber também. Se não for diariamente, deve ser quase isso. E... Ah, é isso, né, cara? Tipo, viagem tem muita associação com escapismo. Né? Tem muita associação com... Uma válvula. Vou me desligar do mundo. Exato. As pessoas associam. É porque é sonho. É sonho. Totalmente. Totalmente. Não, mas você pode ver que, por exemplo, se o cara, ele não consegue... Ah, eu vou... O cara tá planejando uma viagem pra Europa. De repente, quando ele vê, ele já vai, ele já botou 12 cidades em uma semana. E quando ele tá lá, acho que essas 12 foram poucas, porque tinha uma que era pertinho. Calma, cara. O que você conheceu? É, o aeroporto. O que não conheceu nada. Calma, vai estar tudo bem. Menos é mais. Exatamente. Exatamente. Galera, escutem isso, por favor. Menos é mais. Olha lá o Marcos Martins. Esse é o cara. Show. Bem-vindo, Marcos. Que isso. Oi, Joelma. Bem-vinda. Além de tudo isso, tem algum lugar no mundo? Tipo, desse monte de lugar que você já foi. Você fala assim, esse é o meu lugar especial. Lisboa. Essa é mais fácil de responder do que ela... Como você viaja tudo. Lisboa. Espera lá. Antes, vou voltar na pergunta anterior. Que qual é a pergunta que você recebe? Porque, olha só como é interessante. Eu entrevistei o Fábio do Viagem Seguindo Hermatográfica de semana passada. O Fábio Pastoriano. E a pergunta que mais fazem pra ele é se vai chover. Olha que engraçado. É porque as pessoas projetam tanta expectativa, aquela coisa, né? Tipo, que às vezes até eu, uma vez, já me perguntei isso. Nossa, meu. Será que vai chover? Põe o dia, a hora, tudo bonitinho. E pra você, eles perguntam como você viaja tanto. É. É muito interessante isso. Mas é, mas isso daí vai chover mais quando você já tá lá, talvez, né? Não. Antes? É. Porque confiou no planejamento dele. Que ele sabe se vai chover. É. Não, na verdade, ele não sabe, né? Ninguém sabe se vai chover. É. Mas é que aquela coisa de realmente você colocar a expectativa em cima de uma viagem. É, é, é. Eu sou totalmente desencanado com o tempo, assim. Totalmente. E sempre dá certo, cara. Sempre dá certo. Exatamente. Agora vamos pra pergunta que não quer calar. Tem algum lugar no mundo que é especial pra você? Lisboa, Lisboa. De longe. Foi o primeiro lugar que eu fui viajando sozinho. Foi a primeira grande viagem que eu fiz mesmo. Foi a primeira vez que eu viajei. Foi com quatro anos. Quando minha mãe me levou pra Portugal pra me mostrar a família dela. Ela é portuguesa. E depois... E depois disso eu mal saí de São Paulo, assim. Daí essa viagem de 2007 eu fiz porque eu quis. Eu viajei pra passar uma semana lá. E aí a cabeça começa a explodir, né? É tudo muito... Porque pra mim viajar era tipo... Até os 20 anos era... Ah, o que eu vou fazer lá? É um lugar que nem aqui, só que é lá. Não é. É totalmente diferente. E daí começou a dar problema na cabeça, cara. Eu tô sequelado até hoje. E o que você mais gosta lá de Lisboa? Ah, cada coisinha, assim, sabe? Tipo assim... Você vai beber, por exemplo, no bairro alto. Os bares são desse tamanho. Aí você entra num bar e depois você vai beber na calçada. Você vai na calçada? Não na calçada aqui, né? Tem a calçada, a rua e outra calçada. Calçada é uma escadaria de 500 anos. Os caras põem a almofada, né? Calçada sempre. Pra você aproveitar. O seu próximo drink pode ser no outro bar, e no outro, e no outro. Isso é demais. E daí você tá andando, daí passa tal, daí tem uma adoçaria daquelas com os dois tudo empilhados em cima do outro. Cada coisa que você vê, e no início que você tá ali, você olha pro lado, ele tem as ruínas num convento que desmoronou há 300 anos. Então você desmoronou há 300 anos, quantos anos ele tem no total? Exatamente. E começa a dar problema na cabeça mesmo, cara. Demais. A gente faz uma imersão em Lisboa, né? Totalmente. Tanto em gastronomia, quanto em história. E os portugueses são muito abertos. Eu adoro isso. Muito receptivos. Eu adoro isso também. Eles parecem rabugento, por causa do sotaque, mas não é nada, assim, é só... É demais. Ainda não fossem rabugentos, eu me tomei com rabugentos. Olha lá, a Paty falando. Também amo Lisboa. A Paty sempre tá aqui com a gente, não acordei, quero viajar. Obrigada. A Carlinda também tá aqui hoje. Obrigada, Carlinda. Bom, Lisboa é essa cidade do coração, né? Que ele bate forte. E tem algum lugar que você já foi, não gostou e quer voltar? Não, já teve, mas não tem mais. Porque eu já voltei e daí eu me reconciliei. Que foi a Índia. Ah, então você foi, não deu certo, voltou... E aí pronto, eu fiz algumas partes. E agora voltou de novo. É, eu morava em Dubai, né? Então eu fui, voltei pra Dubai e depois voltei pra Índia de novo. Porque na Índia demora muito tempo pra você entender o que tá acontecendo, assim. Então no começo da viagem é só decepção. Você vai, por mais mente aberta e mais que você vá preparado, é outro planeta. E engraçado que no Brasil a Índia é meio vendida que nem Japão, assim. É um lugar calmo, espiritual e tranquilo. Nada a ver, nada a ver. E demora muito. E a primeira viagem que fiz pra Índia foi muito curta. Então eu voltei meio que assim, tá contextualizado, assim. Por mais preparado e que eu tivesse pesquisado, não tem nada como você tá lá na hora. Então, viver aquilo. Não tem nada a ver, exatamente. Tem coisa que você nunca vai se preparar, tipo assim. Além de tudo que tá acontecendo ali de diferente, ainda tem, sei lá, o clima que te irrita. Você tá sempre suado, sempre tudo grudento, você não consegue andar. É úmido. Pra caramba. Eu nunca estive na Índia. Muito, 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 muito. Você foi em qual época, a primeira vez? Ai, eu não lembro. Eu não lembro mesmo, é. Eu não lembro, eu sou muito desencarnada. Você foi primeiro, ficou alguns dias, depois voltou e ficou explorando. Fiquei mais tempo, assim. Aí eu entendi, tipo assim, meu, isso é o contexto dos caras e aqui a coisa rola assim. Se você for ver, tipo assim, tem um monte de coisa que ela é meio que combinada, né. Tipo assim, todos os lugares, tem semáforo, semáforo, o carro para. Lá ele não para, não tem problema, os caras fazem assim mesmo. É tipo no Egito. O menos tem carro, é, exatamente. Tem carro, cara, tem tuc-tuc, tem vaca, tem gente ali, tem o trem passando e tudo. Mas é assim, é o passo rola. Você tem que se adaptar a isso. É você que fica desconfortável e vê um negócio que está fora das suas regras. É uma desordem urbana. Totalmente, totalmente. Mas isso é legal, né, Pitty? Essa sua frustração com o lugar também faz parte do viajamento. Ela pode acontecer. Às vezes, quando nós discutimos sobre algum lugar, é interessante, blog, porque... Ah, por que você só vai fazer para um destino, para um lugar? Porque não tem nada mais rico do que você emergir naquele lugar pela maior quantidade de tempo. Não tem nada mais rico do que isso. E você vai tirando uma conclusão por dia, né? Você fica lá um dia, você fala, nossa, olha só, esse lugar é assim. Você passou um dia lá. Exato. Você começa a falar, não, acho que não é bem assim. No terceiro, e você vai tirando uma conclusão por dia, você vai mudando a sua ideia sobre o lugar diariamente, sobre cada coisa que você conhece. Você vai conhecendo, sabe, tem o básico ali para você fazer. É lógico que você vai fazer. Como é que você vai para Paris, não vai subir a Torre Eiffel. É óbvio que você vai fazer isso. Mas isso, a Paris, não é uma torre, né? Tipo, tem muito mais. Exatamente. Essa parte, para mim, é muito mais fundamental. A Pathy perguntando, o que é o melhor e o pior da Índia, na sua opinião? O pior é... Você não tem um espaço individual mínimo para andar, para fazer nada. Tipo assim, todo mundo em volta, te encostando no braço, mesmo que eu esteja com alguém no caldo. É muita gente. Muita gente. Mas também, cara, se você for ver metade do país, acho que vive com, sei lá, menos de um dólar, dois dólares por dia, o cara, eu vou, sei lá, fotografando. Você que está lá, você que se adapta. É verdade, você que está no país deles. Exatamente. E o melhor é que, depois que eu gostei, eu realmente comecei a gostar. Agora, especificar o que é melhor num ponto só... Eu acho que tem umas situações que só estão meio constrangedoras, porque os caras te tratam que nem rei, né? Assim, quando começa a te tratar... Quem te trata bem, te trata bem de um jeito que você fala assim, nossa... Não precisa disso, né? Exatamente. Você vira um ídolo do pessoal. Que interessante isso. E é engraçado que tudo tem a ver com pessoa, né? Você indica, por exemplo, quem quer conhecer um país exótico, por exemplo. Vai só para esse país primeiro, né? Totalmente. Totalmente. E fica lá. Cultem. Cultem. Eu acho, eu acho. Até porque, assim, né? Tipo, você vê que tem meio que um negócio assim, ah, primeiro o cara quer fazer um mochilão na Europa. Aí depois, ah, agora eu quero fazer uma viagem de carro nos Estados Unidos. Próximo passo é um mochilão na Cideste Asiático. Só que o Cideste Asiático é, puta, um quarto do planeta. Exatamente. Vamos lá fazer um mochilão lá de 15 dias. Pega um país e fica lá. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai só para o outro lado, para a Tailândia, assim, vai só para a Tailândia. E dependendo de quantos dias, vai só para o sul ou só para o norte. Exato. Olha, Nicole, sobre alimentação. Sei que rola a curiosidade de provar a gastronomia local, mas quando rola uma viagem, você vai atrás de comidas que está mais acostumado ou chuta o balde e vai nas novidades sempre? Chuta o balde, chuta o balde, total. Comida de rua, principalmente. Ah, é a Nick, cara. Nick demais. E outra coisa, mas assim, você chuta o balde, muitas vezes não é tão chutado. No Cideste Asiático, por exemplo, tudo que é comida de rua, a comida de rua é a comida deles. Os cidadãs vieram depois, eles fazem comida na rua. E daí você vai ver o que os caras comem é arroz com carne frita. É. Arroz frito. Arroz frito com carne frita. É, exatamente. Eu demorei um pouquinho para comer comida de rua. Aonde? No Cideste Asiático. Em todos os países, na Tailândia. Mas você comeu, tipo, coisa que você estava familiarizada ou, sei lá, sopa de cego de burro? Não, eu não me aventuro nisso porque eu acho isso super turístico. Não, 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 não. Isso é super turístico. Você quer comer turístico? Eu quero comer, tipo, realmente. O que os tailandeses comem? Vou comer. Entendeu? E ainda assim, eu, tipo, fico lá. É, não, eu entendo totalmente. Dá medo, né? E se acontecer alguma coisa errada, você pode perder uns dias. É, exatamente. E na questão, a questão era assim, como que você está viajando? Você está viajando ao trabalho? Você está viajando sozinho? Exato. Tem alguém com você? Porque, por exemplo, eu estava naquela ocasião trabalhando. Ah, tá. Se tiver algum problema. Ou então, se a viagem for muito, extremamente econômica, né? Tipo, você vai sem seguro e está num hotel que você vai fazer alguma coisa e não tem uma enfermaria. Pelo amor de Deus. É verdade. Não, 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 não. Mas agora você me deixa preocupado. Eu vou te pensar nessas coisas. Eu vou te falar assim. Eu sou super pessoa que pensa. Mulher presta atenção nessas coisas, gente. Ainda mais mulher que viaja muito sozinha. Pois é, é verdade. Você tem que prestar atenção em detalhes que realmente eu não conseguirei imaginar. Então, isso é super importante. Imagina. Tem lugares que a gente, infelizmente, nos dias atuais, temos muitos problemas ainda. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco. Não fica comendo aqueles escorpiãs. Não, não, isso não. Não, essas coisas estão... Eles não comem isso. Eles não comem isso, galera. É, essa foi a pergunta. Agora eu quero falar de uma coisa. Nem cachorro. Nem cachorro, né? Só os lugares, mas é muito sessão. Exatamente. Tem uma coisa que... Como você é repórter fotográfico, documental, a gente imagina um repórter fotográfico viajando com uma bagagem de fotografia quilométrica. Como é que você geralmente viaja? Não, eu não. O meu equipamento é super compacto. Assim, é uma câmera SLR pequena, com duas lentes que eu tenho, uma primária fixa, 50 milímetros, e a outra azul. E isso é de proposta. Assim, eu tento... Cara, eu não sei, mas quanto mais eu fico apaixonado, envolvido com fotografia, menos envolvido é exatamente. Eu fico menos equipamenteiro. Primeiro você tá naquela... O que esse equipamento pode fazer por mim? E depois você percebe, não, o que eu consigo fazer com esse equipamento? Exatamente. E, inclusive, dá pra tirar muita foto, especialmente documental de rua, que não precisa ter, sei lá, se é de produto, por exemplo, outra coisa. É um negócio super técnico. Mas na rua, tem muita foto que com o celular ela vai ficar melhor, porque você não perde o momento. Até você tirar a câmera e apontar ali na cara da pessoa, você já distribui a sua. Exatamente, exatamente. E eu prefiro ainda o equipamento, eu sinto meio que é um prolongamento meu, assim, sabe? Que eu vejo, eu tô dentro da... como eu tô vendo pelo visor, eu tô dentro da cena, do que pelo celular, que você tá olhando pela tela, tem quanta coisa que tá acontecendo na sua frente. Mas que dá pra fazer muita coisa só com o celular, dá. E a câmera tá sempre com você, né? Não tem tipo... É. Lá no seu bolso, você não perde as coisas. Tem momentos e momentos. Isso é importante. Então, por exemplo, pra alguém que quer investir em algum equipamento nesse momento, você indica umas 50 milímetros? É, exatamente. Primeiro, assim, lente, né? Tem câmeras muito caras e elas são melhores que as mais baratas, mas não é proporcionalmente melhor do que o preço é, entendeu? O preço é quatro vezes mais, ela não é quatro vezes melhor. Tem os detalhes técnicos. Agora, a lente, sim, a lente faz toda a diferença. A lente, mesmo uma câmera baratona, a 50 milímetros e a 24, 70, são... Fantásticas. Fica a dica aí pra vocês. Olha, dona Nadir, obrigada por nos proporcionar essas viagens culturais. Obrigada, dona Nadir. Dona Nadir, ele é lá de o show da minha cidade. Ah, que massa. Manda um beijo pra ela. Olha, dona Nadir, beijo, hein? Beijo nessa terra quente. E, gente, ele vai lançar... O Thiago vai lançar um livro, né? Que é sobre fotografia, mas tem um conteúdo em cima disso. É, ele é um livro de fotografia, mas não é sobre. Não é, tipo, falar sobre fotografia. Eu tô fotografando faz 10 anos e, profissionalmente, faz 5. Então, aí, sabe quando você se percebe mudando, assim? Eu queria meio que documentar esse ciclo. E daí eu comecei a ver que tinha reportagens legais o suficiente pra fazer uma coletânea e os diários que eu escrevi enquanto eu tava fazendo, assim, de bastidor. No fim das contas, o livro vai ser meio que sobre autoconhecimento. Você vai ler e você vai... Se você ler ali, eu acho que vai dar pra se identificar com bastante coisa. E vai ter duas linguagens, né? A fotográfica... E o texto. É, sem dúvida. Ele é um livro de fotografia, mas é um livro pra ler. Então, assim, eu quero... Tem várias coisas que estão sendo definidas no projeto. Eu não quero que ele seja portátil, assim, sabe? Você ler e depois emprestar. Sei lá, ler no ônibus. Não é pra ser aquele livrão desse tamanho. Pra deixar lá de enfeite. Pra virar livro de mesa em foi lá. Ah, cara, isso é muito importante. É bonito esses livros, mas, tipo, ele não roda, né? Mesmo quem compra não vê ele inteiro. Compra em três páginas, dá preguiça de virar aquelas páginas pesadas e deixa lá de enfeite. É, isso é verdade. Isso acontece com vários, vários, vários. E hoje, além da gente ter o acesso à internet, ter tudo... Ah, olha lá, Dulce. Dulce base também da minha cidade. Manda um beijo pra Dulce. Beijo, Dulce. Olha lá, Nicole. Ele tá perguntando quando sai o livro. Hum, essa pergunta é difícil. Ainda não tem previsão. Mas ele tá em pré-produção, né? Ele ainda não entrou nem em produção. Mas, enfim, na hora que... É um projeto. É o start. É, exatamente. O projeto tá pronto, mas o produto não, cara. O projeto tem que começar. É pra gente acompanhar, galera. Tem que ficar ligado nas redes sociais do Thiago. Isso, porque a expectativa é técnica de venda, né? Além disso, acompanhar o site dele, né? Thiago Caramaru.com.br Que... .com, desculpa. Que ele vai fazer a atualização sempre lá. Sim, sim, sim. Com certeza. Assim que começar... E... E... E fazer a large, pode deixar. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Para o nosso convidado especial de hoje? Ou, Marcos? Como podemos ajudar no projeto do livro? Marcos Martins. Ah, nada que... 500 reais não façam. Se você tiver aí... Dá uma conta. Obrigado pela boa intenção. Valeu, Marcos. Querido, obrigada. Valeu você, adorei. Muito obrigada mesmo, Silvio. Prazer, graça. Veio trazer ricamente as suas experiências aí no mundo. Valeu. Pessoal da Acordei Quero Viajar. Semana que vem tem mais uma entrevista. Vai ser com a Mara. A gente vai falar sobre viagens para a família. Vai sair um pouco de... Vai ter informação diferente aqui dentro do conteúdo do Acordei Quero Viajar. Siga o Thiago. Siga o Thiago. Nas redes sociais, tá? Se tiverem dúvidas e perguntas para ele, continuem colocando aqui. Depois ele vai dar uma olhada com carinho. Vai tentar responder para todo mundo. Exatamente. Tá bom? Obrigada. Valeu, cara. E, meu, que tal essa iniciativa sua demais. Essas conversas estão muito legais. Mas eu vi as outras três. Então, todas... Nem dá para ver o tempo passar. Isso tudo muito interessante. É rápido, né? Demais. As pessoas super interagem. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Eles... Olha lá. Trinta e trinta, cara. Tá bom. Tentos ao vivo.